Hey! Sejam bem-vindos ao Ultima Class Trial de Danganronpa Trigger Rap. A trial que irá decidir o destino dos 6 últimos estudantes sobreviventes na Hope Speak Academy. A trial que irá revelar a verdadeira identidade do Mastermind. A trial que vingará todas as mortes de nossos amigos. A trial de Mukuro e Kusaba. Batalha final. Eu não sei quanto a vocês, mas eu esperei muito por esse momento. Nosso objetivo é revelar o verdadeiro assassino da Mukuro e desvendar todos os mistérios dessa escola. É exatamente isso que vamos fazer na hora do show. Eu acho que eu fui o primeiro a chegar dessa vez. Você chegou cedo, Makoto? Significa que está preparado? É, sim. Por enquanto, pelo menos. Mas, cadê o resto? Por que eles ainda não chegaram? Não se preocupe. Tenho certeza que chegaram logo. E assim como ela disse... Yakuya. Por que ele está assim? Por que todo mundo está assim? Não faz o menor sentido. Eles chegaram. Um após o outro. Mas eles todos estão no mesmo estado de choque. E na... Por que você também está assim? O que foi que vocês... O que foi que aconteceu? Silêncio. E não era um silêncio normal. Era um silêncio de medo ou de suspeitas. Era como... Na nossa primeira class trial. What the fuck? Genocide? Mas... Yakuya. Tão forte. O seu silêncio mestre é tão incrível. Estou muito quente aqui embaixo. Calma a boca. Agora, ouça. Tudo aqui vai ficar ótimo se vocês deixarem comigo. Quais minhas tesouras afiadas em mãos. Eu irei arrancar aquela cabeça do Mestre do Mal. Mas... Eu achei que você não poderia matar ninguém a não ser... Adoráveis rapazes. Ah, mas se é isso que o Mestre quer... Pode ser um garoto, uma garota, qualquer coisa. Onde é que eu estou? Ah, meu Deus. Não há língua humana que possa escrever os apontos que eu estou sentindo agora. Oh! Estão todos aqui? Ah, por que essas caras de temor? Ok, então. Bem, vamos começar. A Class Trial final será repleta de desespero. O clímax do temor. Ah, é um monocuma. Se está certo, essa vai ser a Class Trial final. E dessa vez, será justa. Como assim dessa vez? Para com essa baboseira. Eu sou um urso muito justo, sabia? Ah, claro. Se houvesse a competição do cara mais justo do universo, eu conseguiria a tiara de ouro todos os anos. Eu vou vencer esse jogo do jeito mais justo possível. E eu irei fazer todos de casa verem também. Esse desespero que vai acabar com a esperança. Já chega dessa tediosa conversa. Vamos começar a Trial logo. Claro, claro. Vamos começar logo essa Class Trial. Estarei esperando por vocês lá embaixo. Então, não tentem fugir. Nós não vamos. Pode ter certeza, monocuma. Rindo tão alto como sempre, monocuma desapareceu. No nome da minha família. Isso vai acabar rapidamente. Com uma inexplicável cara de confiança, o Biaco é o primeiro a entrar no elevador. Um por um, os outros vão seguindo ele. Cara, mas por que está todo mundo assim? O que é que vocês viram? Ninguém fez nenhum contato com os olhos de ninguém. Ninguém disse uma palavra. Eles apenas desapareceram no elevador. Todos eles estão agindo estranho. É como se estivessem paranoicos, suspeitos uns dos outros. É. Mas, sabe por que isso, não é? É. Eu acho que sei. Mas, você pode contar a todos eles, mas em breve. Na Class Trial. Você está certa. Eu estou pronto. Você está pronto para vencer, não é? Mas, é claro. Fico feliz em ouvir você dizendo isso. Então, a Kyoko entra no elevador. Parece que só restou a gente. Então, vamos segui-la. De uma vez por todas. Para a última Class Trial. Eu comecei a seguir o meu caminho até a abertura. Passo a passo. Eu fui diminuindo minha distância. Eu decidi que essa seria a última vez. Eu repeti para mim mesmo, sem medo algum. Sem mistério nenhum. Eu empurrei toda a minha ansiedade para baixo. Me acalmei o meu corpo. E, finalmente, em pernas firmes, eu passei pela entrada do elevador. Sem dar nenhum sinal, ele começou a descer. Cada vez mais fundo. Mais e mais fundo. Mais e mais. Mais fundo. Eu fechei os meus olhos e apaguei por um momento. Todo o som também havia desaparecido. Sozinho, no universo, eu esperei as portas do elevador abrirem por uma última vez. O que poderia levar segundos, ou até mesmo séculos. Eu senti uma vibração bem gentil do elevador quando ele chegou ao fim. Aos poucos, eu abri os meus olhos. Holy shit. Esse é o local da última Class Trial. O que acham? Não é o cenário perfeito para a decisão do destino de uma pessoa? É o momento mais esperado. O momento que todos estavam aguardando. A luta contra o chefe. E eu vou me sentar bem aqui. Bem nessa cadeira do 16º aluno. Bem, então, vamos começar. Ok. Está na hora, pessoal. Desde que esteja o final Class Trial, eu comecei com uma regra especial. Então, escute. Se você puder descobrir o matrimônio do Muguro e continuar para resolver o mistério dessa escola, vocês ganham. Mas, se você não conseguiu, eu ganho. E, claro, esperando por você ver o melhor é a super-exitindo, super-hard-pounding punição! Hum? O que? Você está dizendo que se você for ganhar, você vai fazer o que você vai? Sim, você vai. Você vai. E o final? Não desculpas? Não desculpas? Não desculpas? Não desculpas? Não! Os bears nunca voltam às suas palavras! Não se preocupe com tudo isso. Eu só tenho uma pergunta para você. Ah... Hiro? Você? Oh, você está tomando isso sério, hein? Você se sente bem? É seu mestre? Só uma pessoa? Sério que ele levantou isso? Hã? Não se preocupe. Eu já sei a resposta. Você é todo o mestre, não é? Você está todo o mestre para me pegar! Eu estou certo, não é? Ah, ué, WTF? Já? É sério, não é possível. WTF? Como assim o mestre é... Somos todos nós? Qual o problema dele? Vocês estão todos trabalhando juntos, não é? Eu não tenho a resposta, então eu sei que estou certo! Oh, você roubou minha filha! Você está todo o mestre para me pegar! Eu estou certeza que estou certo! Eu tenho a prova de minha própria! O que é isso? Eu também tenho a prova de apresentar. Isso é o mestre de um mestre. Mesmo eu está trabalhando juntos. O que é isso? Espera, espera! Isso não faz sentido! Não, não faz o menor sentido! Como os três de nós todos têm esse tipo de evidência? Que vocês não têm... Ah, fa... Sério? Não! What the hell? Por que eu sou tão rude de mira assim? General, calma. Eles acham que... Somos o mastermind porque eles eram os únicos que não estavam na foto também. Assim como eu recebi a foto. Não, cara, é claro que não... Ah, WTF? O que vocês não tinham essas provas? Foi armado pelo Monokuma! Não é só vocês, três. Eu também tenho evidência. O que? Vocês, dois? A evidência que vocês estão se referindo é essa foto de grupo, certo? Bem... Bem... Sim... Ah? Espera, mas o meu é diferente! Com a foto que você tem... Eu estou nisso! Mas isso não pode ser certo! Porque na minha foto... Vê? Eu sou a única que não está nisso! Hero, você tem uma foto também, certo? Vamos ver! Ok, mas... Fique cuidado com isso! É uma evidência muito importante! Pode deixar, Hero. Oh! Nessa? É assim como eu pensava. Olha o rifo me comendo aquela rosquinha. Digo... Não é o Hero, é... O segredo nessas fotos já foi revelado. O segredo ou o que mesmo, eu não me importo! Vocês estão todos nisso juntos! Eu sou a única que esquece! Hero, você não... Você é a única que tenta me enxergar! Certo... Alguém... Por favor... Faz uma cirurgia para... O cérebro dessas pessoas! O todo o objetivo atrás dessas fotos... Era para nos perguntarmos... E lutarmos com os outros! Sim! Não era para vocês serem tão estúpidos assim! Era só... Vocês pararam para pensar... Que não faz o menor sentido! O mestre fez uma cirurgia... Para nos fazer cada vez pensar... Que todo mundo estava trabalhando contra nós! Hã? Eu fiz uma cirurgia? Uma cirurgia? Que cirurgia! Que grounds você tem... Para essas acusações absurdas? Apareceu nas fotos em grupo... E essa pessoa é... Aquela que não recebia a foto... Aquela que não estava na foto, na verdade! Em cada caso... A única que não estava na foto... É a pessoa que recebeu isso! Sim! Digo... É óbvio! Então... Na foto que eu recebi... Eu sou a única que esquece! Na foto que Hina recebi... Ela é a única que esquece! E na foto que Hero recebi... Ele é a única que esquece! Olha a cara... Da toco ali! Hã? Hã? O biaco está tipo... Hã? E agora finalmente chegou a minha hora de... Hã? Sayaka? Uuuh! 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 Pera! Por que que eu não pude montei mais... Um... Só queria ter visto mais a foto? Só queria ter visto mais a foto? Hã? 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 Pera! 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 Posso ver o grupo de grupo de alguma vez... Uma vez também? Não estou diretamente conectado com o que estamos falando... Mas eu gostaria de ver se a coisa... Entendi. Sem problema. Sim, eu não me importo. A foto da Rina. A foto do Hiro. O que é que... E a minha foto? Que... Tão de estranho... O que está acontecendo aqui? Eu não entendi. Alguma coisa estranha em todas essas fotos. Alguma coisa que eu não estou conseguindo perceber. Alguma coisa... Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia. Estou tentando me enxergar com uma foto tão evidentemente falsa. Eu ainda estou mal com isso. E além disso... Eles fizeram todo esse problema para fazer parecer que... As pessoas estavam vestindo uniformes. Então você acha que eles são falsos? Não, não, não. Eu tenho certeza que eles são bem real. Sim... Mas o que você está falando? Não há como... Sim... Eu não me lembro de tomar uma foto assim. Mas tem que ser uma falsa. Eu tenho certeza disso. Children... Nós realmente somos tão certos? Hã? Não me enxerga. Eu não me lembro de tomar essa foto também. Mas... Isso é suficiente para ser absolutamente positivo que eles são falsos? Não, é claro que não. Tem que mandar para o detetive virtual do Fantástico antes. O motivo pelo qual eu não me lembro dessa foto não é necessariamente porque ela é falsa. Deve ter algum outro motivo. Algum motivo... Terrível. É inacreditável, mas... Deve ter algum terrível motivo por trás disso. Handments? Gambits? What the fuck? Eu não sei. Eu não faço a menor ideia. Ahn... Oh, pera. É amnésia. É a única explicação. É verdade. Se nós perdermos a memória de tudo que aconteceu nas fotos, então... Então significa que faria sentido termos tirados delas. Elas não são fake necessariamente. Agora eu entendo. Mas... Oh, eu entendo. Então nós todos perdemos nossas memórias ao mesmo tempo e esquecemos da foto. Faz sentido. Qual é o que? Riro, você precisa acreditar. Digo, não é impossível de acreditar. Riro, você precisa acreditar. A gente está falando do Monokuma, ele tem muito poder e tecnologia. Ah, eu sei lá. Ah... Eu sei lá. Você acredita em fantasmas, cara? Qual é o seu problema, sério? Fala, Riro. Riro. Nós todos perdemos nossas memórias? Isso é apenas... louco. Não, não é. É apenas natural que eles não acreditam nisso. Não, não é. É apenas natural que eles não acreditam nisso. Enquanto eles recusem... Essa é a absoluta verdade. Não há outra explicação. Não podemos seguir em frente se eles não aceitarem isso. E há um outro jeito de provar isso, além das fotos. Que é com mais edição. Uhul! Adoro esses non-stop debates. A entrevista em DVD. Só pode ser isso. Sim. Não é de sempre. É um jogo, mas... Ah é? Será que você se lembra disso, Rina? Ok. Ok, estamos indo bem. Estamos indo bem. Não, essas não são as únicas coisas que apontam à possibilidade de perdão de lembrança. Esse DVD faz a mesma coisa. Você não vai nos mostrar algo indecente, não é? Não. Não é nada assim. É, não sei. É um vídeo de todos nós sendo entrevistados pelo Headmaster de Hope's Peak Academy. Quando você diz todos nós, você quer dizer todos nós, incluindo você. Você é mentira! Gente, eu nunca fiz nenhum tipo de entrevista. Não, por favor. Não, isso não é uma mentira. Só veja o DVD e você vai ver por você. O Headmaster fez, de fato, entrevistar você. É, Rina, eu sei. É difícil de acreditar, mas... É o que você está dizendo? Eu não imaginei que você se lembra. Não é sobre se eu lembro. Você expecta eu acreditar em tudo isso? O que? Que eu... Eu perdi minha memória de algum jeito? Tem um DVD! Bem, nós não temos nenhum jeito de refutar, então nós não temos a escolha de acertá-la como realidade. Como você pode dizer isso? Nós estamos falando de viver, respirar a amnesia aqui. Um DVD, Rino! Eu tenho algo mais em minha mente, agora. Algo mais? Você disse que o DVD contém as fotos de nós sendo entrevistados pelo Headmaster, certo? O que foram as entrevistas? Ah, um bom ponto. O Headmaster sentiu todos nós, um ao mesmo tempo, e nos perguntou a mesma pergunta. Ele nos perguntou se nós pudermos aceitar a ideia de gastar o resto de nossas vidas na escola. Que tipo de pergunta é essa? E como nós respondemos? Nós não dizemos não, obviamente. Na verdade, nós todos dissemos que pudermos. Mas por que? É o que não faz sentido ainda. O que é isso? Sim. Eu ouvi a mim dizer sim. Eu poderia passar o resto da minha vida nessa escola. Eu passei metade da minha vida nessa escola dizendo... Eu disse sim. Eu não me lembro uma coisa. A mesma coisa para todos outros. Ninguém me lembra. Parece que não. Você não me lembra de escolher viver aqui para sempre. Ou até falar com o Headmaster sobre isso em todo. Não importa se eu me lembro ou não. Ah, é claro que sim. Mesmo se eu achasse a coisa toda amnesia, a ideia de que eu gostaria de viver aqui para sempre? Isso é simplesmente louco. Como eu posso acreditar nisso? Louco ou não. Nós não podemos ir para frente até que você acesse. Estou certo? Você certamente está, porque é tudo verdade. Eu sei que isso parece absurdo, mas... Se é a verdade, não há nada que podemos fazer sobre isso. Verdade. Nós só temos um caminho em frente de nós. Então... Eu realmente? Sim. Vocês todos totalmente perderam sua memória ao mesmo tempo. Isso é tudo... E por quê? Isso não é como um tipo de perdão de lembrança normal. Você pegou essas lembranças específicas de nós, não é? Opsi. Você também descobriu essa parte, né? Claro. Não há uma forma de que todos possamos ter amnesia ao mesmo tempo. Como alguém poderia simplesmente... ...enhar nossas lembranças? Como? Vem, vem, vem. Isso nada mais importa agora. Agora, se eu disser que isso fosse hipnotismo, você acreditaria em mim? Ou nós abrimos o seu escuro e desculpa com o seu cérebro? Por favor, faça isso com o riro. Você realmente acredita em qualquer coisa que eu disse? Como isso aconteceu não importa agora agora. O que importa mais... O que importa é descobrir quais lembranças você pegou de nós. Isso é o que você está tentando dizer, certo? Eu sabia que eu poderia contar com você. A entrevista com o Headmaster, Tendo essa foto de grupo... Essas não podem ser as únicas lembranças que perdemos. Deve ter sido um motivo para isso tudo. Uma razão para tirar a nossa... Claro que havia um motivo. Isso tudo tem a ver com o motivo original. Espera, que motivo original? Você quer dizer o motivo que você veio com? Para tentar nos matar a nossa? Isso tem algo a ver com as memórias que você pegou de nós? Isso certamente faz. É sério? Será que se tivéssemos as nossas memórias, a gente não estaria se matando desse jeito? Mas essa parte é ainda um segredo. De qualquer forma, eu tenho certeza que não é fácil, mas vamos focarmos na classe de trabalho para o murder de Muguro Ikusaba. Ok, então você quer saber quem ela matou antes de fazer algo mais. Aquele que matou a Muguro. A verdadeira Mastermind. É isso que precisamos expor agora. Mas como? A gente não tem tanta pista assim ainda. Ah, tá legal. Eu não consigo fazer ideia do que tem que fazer com essas Burles Proofs. Então, quem fez isso? Quem matou ela? O que foi que fez isso é o mesmo que está atrás de tudo. Muito bem, eu tenho certeza. Mas quando você pensa em ela, é o Mastermind realmente aqui na escola? Claro! Eles têm que estar aqui em algum lugar. O que você faz tão certeza? Hum... O que me faz tão certeza? Exatamente. Você está apenas fazendo coisas. Não tem uma forma que o Mastermind está aqui. O Mastermind provavelmente está a milhão de quilômetros de quilômetro aqui. O Mastermind está aqui? Eu acho que sei exatamente o que eu tenho que atirar. Por que eu não... Não tem como ele estar tão longe assim. Porque ele estava naquela sala de comando. Controlando o Monokuma. É. Sim, se ele não estivesse na escola, ele não teria como controlar o Monokuma. Exatamente. Então, não tem como ter alguma dúvida. O Mastermind está dentro da escola por toda hora. Não tem como ter alguma dúvida. No caso, também não tem como ter alguma dúvida que o Mastermind é um de nós. Espera, que? Não! O que? Por que? Lembra o que o Makoto nos disse o que o Monokuma disse a ele antes. anteriormente. Então, se o Mastermind está na escola, nós temos que assumir que ele só pode ser aquele 16º aluno. Mas... como eles conseguem sobreviver tudo isso? Vocês são os únicos aqui? Não! Não é eu! Eu não sou o Mastermind! Não é eu! Eu me culpo o Makoto! O que? Por que eu? O que? É super estranho como você é o único que sobreviveu sendo executado. Por que o Alter Eagle me salvou? Qual o seu problema? Você não quer trocar de lente de óculos? Oh, eu entendo. A única forma que ele poderia sobreviver é se ele fosse o Mastermind ele mesmo, certo? E o que que passa na cabeça de você? Ele foi o Alter Eagle que me salvou! O que? O que? Olha a cama! Espera! O que você está tentando dizer? Todos, calma. Não há razão para panicar. O Mastermind a verdadeira identidade vai se tornar mais rápida em breve. Apenas assim que nós descobrimos quem matou o Makoto. É um bom ponto. Em vez de gastar tempo bichando, devemos colocar nossas mentes em trabalho para resolver esse mistério. Sim, bem... Quanto tempo já está gastando falando sobre o suicídio? Ele está certo. Mas mais há mais para falar. Se você quiser algo para falar, eu acho que há uma coisa. Nós não temos completamente estabelecido o que o Makoto foi o Injúcio mas... eu pensei que nós descobrimos isso. Ela morreu quando ela se derrubou na parte da cabeça. Não, isso não é realmente o que o matou. Isso foi algo completamente diferente. Eu acho que sei do que ela está falando. Eu acho que tem certeza absoluta do que você está dizendo. A verdade é a causa da morte da Mucle só pode ter sido as feridas que ela sofreu há muito tempo atrás. Mas então isso significaria que... o corpo foi coberto com outras feridas mas elas eram de vários dias atrás. Sim, mas é disso que eu estou falando. É claro que pode. É difícil de acreditar mais. É difícil mas naturalmente as feridas que ela mataram seriam tantos dias altos dias. Isso não faz nenhum sentido. Porque... porque ela teve todas essas feridas antes de que ela vim aqui. Como você sabe disso? Não é óbvio? Ela era o soldado certo? Então isso significa... você sabe... Ela não errou. Ela me denigou. se você sabe o que que você se incomoda Isso aqui é falar É, mas, tá legal, vamos ouvir o que ela tem pra dizer Enquanto o texto do futuro Se preocupa em hesitar Mais outro futebol que é completamente inútil Não vai adicionar nada na história Mas tudo bem Aham Sim Não Porque eu me lembro muito bem de ter visto isso Num arquivo que Eu li com o Buyaku Era aquilo, era exatamente aquilo Era exatamente aquela afirmação Que eu tenho que contradizer Com o perfil da Mukuro Eu lembro de ter lido no perfil dela Que Ela veio pra cá sem nenhuma ferida Ou coisa do tipo Ela não tinha nem machucado quando veio pra cá Porque ela era tipo muito boa Não Não tem como Ela ter sofrido isso antes em batalha É a única coisa que faz sentido pra mim Eu tenho que fazer certeza disso Exatamente Será que é só ter sofrido tão completamente Não tem como Talvez seja por causa da treinamento do mestre Eu encontrei que o seu estômago e a cabeça vêm depois que ela estava morta. Se alguém tiver sugestões melhores, eu acho que podemos dizer isso com confiança. As mortes que o Mufaro sustentou em todo o seu corpo são o que, ultimamente, ela o matou. Será que isso foi o que ela o matou? E isso significa que ela realmente foi morta por quem sabe o quanto? É! É exatamente o que significa. Quando encontramos o seu corpo no jardim, ela já estava morta por vários dias. Então, então, o que é sobre a questão do que aconteceu na noite? Oh! Makoto, você disse que você estava ataca no seu quarto por um assalante de masque. Droga, ele me pegou. Que que eu... Hum... E agora? Se a Mukuro já tinha sido morta por vários dias, certamente eu não poderia ter sido ela. Então, quem foi que você ataca? Calma lá, a identidade de quem me atacou. Eu não consigo pensar em mais ninguém a não ser... O Mastermind? É a única opção. A Mukuro estava morta. E nós descobrimos a Mukuro no jardim, usando a mesma máscara. Eu, naturalmente, pensava que ela deveria ter sido ela que me atacou. Mas eu estava errado. Não foi ela em todo lugar. Foi o Mastermind. Ficou. 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 A verdadeirinha da mesma máscara. Ficou. Ficou. Essas são fullerJasny como uma mástara. Hoje a verdadeira identidade de um at先o à vez que chegar a Wanukuro é Mukuro Ikusaba. Isso é o que eu acho. Você tem alguma evidência que pode me convidar de outra coisa? O cara não tinha tatuagem da Ferry, então, sem dúvida nenhuma, não era a Mukuro. Quem era, eu não sei. Você nunca viu o seu rosto, certo? Então você não pode ter ideia de quem estava sob esse rosto. Eu estou te dizendo agora, que era a Mukuro e a Kusaba. Você está errado. Mesmo sem ver o seu rosto, há outra parte do atacante que podemos usar para provar que não era ela. Sim, a tatuagem. E o que é essa outra parte? É a mão direita? Ou a mão direita? Talvez a mão direita. Ou, por exemplo, a esquerda. Ou, poderia ser a mão direita? O que? Ah... A parte mais notável é a tatuagem que fica marcada de Ferry na mão dela. Aquela tatuagem certamente é um ponto para nós focarmos. Eu acho que ela ficava na mão esquerda. Eu tenho mais tarde de vida, eu posso arriscar, não posso? Não, eu sei sim, Mukuro. Aliás, mora com uma, mora com uma. São três da manhã, eu estou com um pouco de sono, mas... mesmo sem ver o seu rosto, há outra parte do atacante que podemos usar para provar que não era ela. Oh? E o que é essa outra parte? É a mão direita? Ou a mão direita? Ou a mão direita? Talvez a mão direita. Ah, droga. Eu acho que é a direita, eu acho que... Eu acho que é a direita. Vamos tentar por ela. Eu tenho que pegar essa... Não, o padrão não é, Jettner. Ah, ah, droga. Tomara que isso seja certo. Você nunca viu o seu rosto, certo? Então você não tem nenhuma ideia de quem estava sob essa máscara. Talvez, mas ainda sim. E agora, era Mukuro igual... Não, não era Mukuro, porque... Ele não tinha uma tatuagem na Ferri naquela mão. Mukuro tinha uma tatuagem na sua mão direita, se eu me lembro de certo. Uma representação de Fenrir. Em outras palavras, uma tatuagem de wolf. Mas eu vi a mão direita da pessoa que me atingiu. E não havia tanta tatuagem. A pessoa realmente não tinha tatuagem ali. Então, não há jeito que a pessoa atrás da máscara era Mukuro. Então... É, bem... Ok. Você conseguiu. Eu acho que não era ela. Mas isso ainda não provou que era eu. Podia ter sido... Você sabe... Alibis, certo? Kiro, Toko, Hina e eu... Todos têm alibis sólidos para essa noite toda. Sim. Eu sei que era o Master Minds, mas... Nós estávamos no gym, Tarei, e você era um quarto, então... Eu poderia ter sido ele. Ok, certo. Não poderia ter sido nenhum de você. Mas... O que é o Kyoko? Tentamente poderia ter sido ela. Oh! Não ganhei do tempo a ver. Sai do tempo o golo. Não ganhei do tempo de descanso. Mas eu consegui te dar alguma coisa. Se eu insistir, eu não me souick de mostrar. Huh? Contar-me o que? O que você acha? Eu te mostrar uma coisa que... Antes eu consegui dizer qualquer coisa As mãos dela Aquilo que eu tava removendo as suas luvas Eu não acredito Sem pensar direito eu dei um suspiro E era mais do que qualquer pele queimada Cara, eu quero ver como é que é isso Não, pera, botou errado Aqui Cara Que horrível, Kyoko Isso aconteceu quando eu estava a primeira vez aprendendo de ser um detetive Eu estava inexperienced Eu pensava que você não queria que ninguém veja essas escadas Se isso significa que nós chegamos a outro passo mais perto Para desmascar o mestre Isso não me preocupa Então ela colocou as luvas de volta Ela não precisava Minhas escadas deveriam se assustar Ai, que droga Makoto A pessoa que ataca você tinha escadas como a minha? Não Não, não, não até mesmo Eu estou positivo Então isso tudo foi claro Não há dúvida que o que ataca Makoto é o verdadeiro mestre Não há dúvida que o que eu estava a fazer Não há dúvida que o que eu estava a fazer Não há dúvida Você pode dizer o que você quiser. Claro. Assim que significa me empurrar mais longe, certo? Mas ainda não estou em um lado. Porque, se você não se notou, as circunstâncias envolvendo a morte de Mukuro são totalmente desconhecidas. É verdade. Tudo que sabemos agora é que ela foi morta um bom tempo antes de esta manhã. Ao contrário, nós não sabemos nada além disso. Você não vai nos dizer que ela já estava morta antes de chegarmos aqui ou algo, não é? Nesse sentido, você não tem nada a se preocupar. Eu te prometo, sem dúvida, ela morreu depois que nosso pequeno jogo de morto começou aqui. E se só os 16 estudantes estavam aqui, então significa que ela... Então, de alguma forma, ela foi morta em segredo, sem o que nós conhecermos. E depois que ela morreu... Quem sabe o quanto tempo passava antes de encontrarmos ela, certo? Mas os culpritsam ela em algum lugar? Ela não poderia ter sido no jardim o tempo todo, não é? Se ela era, ela teria sido totalmente decomposada. Só como o seu cérebro. Então, ela estava sendo estourada em algum lugar? Sim, é claro que... Para esconder um corpo aqui... Para só... Para esconder em algum lugar? Tem um lugar para isso, Hina. Só um lugar... Que eu consigo imaginar, pelo qual o corpo poderia estar sendo guardado no laboratório de biologia, é claro! Sim, você desmaiou lá, sabe? Sim, você desmaiou lá, sabe? Então, é o perfeito lugar para esconder um corpo. E isso iria manter o corpo preservado ao mesmo tempo. Então, você também está dizendo que o corpo foi mudado do biolab para o jardim. E eu não tenho dúvida que isso é exatamente o que aconteceu. Na verdade, eu tenho provas. T-tenho? A prova que mostra que o corpo foi carregado do laboratório de biologia até o jardim. Só uma maneira do corpo ter sido carregado até o jardim. Aaaaah... Calma lá! Será que ele está... Não... Calma, será que ele está se referindo... Ah, eu não sei... Pera... Não... Será que ele está se referindo a lona? Isso daqui não teria como ter sido o Monokuma, né? Eu não consigo imaginar ela sendo o Monokuma. Talvez ele esteja... Se referindo a lona com a etiqueta... Eu acho que é a única coisa que faz sentido, embora... Ela só tenha sido usada para impedir... A lona... Ah, ok, foi. Deixa. O que me faz tão certeza que o corpo foi carregado do biolab para o jardim é... O tarp que encontramos no jardim. Quando eu estava procurando novamente... Eu percebi algo. Eu percebi que algum texto tinha sido estampado em um lado do tarp. Oh, ele diz biolab. Pff... 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 Obrigado, Bianca. Isso provou que a tarpa originalmente veio do Biolab Na verdade, tem um conjunto de tarpas só assim Então, quando o atleta mudou o corpo para o jardim, eles devem ter pegado uma tarpa para o coletá-lo Então, eles deixaram simplesmente como era para proteger contra os sprinklers, e colocaram o código depois Você fez tudo soar incrível e consistente Isso é só um suave! Onde está a sua evidência? A ver que o corpo estava pegado em um tubo de tarpa Não há evidência Eu estava simplesmente explicando o que eu acho que aconteceu Mas você parece que está ficando bem pesada sobre isso, não é? P pesada? Agora que a conversa se tornou ao tópico do Biolab, você deve estar ficando bem nervosa Porque a clave para uncovering sua identidade secreta está escondida dentro daquele quarto, não é? Você está falando de desmascar o mestre? Você vê, o Biolab contém uma inconsistência Uma tão grande que ela não pode ser observada Uma inconsistência no laboratório de biologia Será que ela está falando do... LALALALA, eu não consigo ouvir você LALALALA Que? Mano, calma! Ah... 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 Eu preciso me recompor, eu acho Que diabos foi isso, cara? A inconsistência no laboratório de biologia Será que ela está falando do... Ah... Me deixa pensar! Que... Uma coisa? Ah... Ah... O que é que você pensa ? Eu estou falando... Ta hora com uma família O quê? Não, não é possível Por que ele...? Ah... Ah, não... Cara, logo agora... Não me diga que você esqueceu do vídeo Não O que o jou estamos ligando, Mano? Por que? Ele está tentando distrair... Ah... Então, o que é que você acha? Não veja isso Makoto, você não precisa... Por que você está trazendo isso agora? Você já afetou ele, droga! A sua mãe, seu pai, sua pequena irmã! O que você acha que aconteceu com a sua família? Estou realmente tão segura que você poderia dizer? Desculpe falar sobre isso! Calma-se, Makoto. Ele quer que você fique ansioso. É, eu preciso me acalmar. Eu não posso deixar ele me afetar. Ele só está dizendo essas coisas porque ele sabe que estamos chegando perto de revelar a verdade dos laboratórios de biologia. Então, se eu quiser fazer ele calar a boca, então eu preciso expor a inconsistência que está incomodando ele. A inconsistência só pode ser aquele local onde os números não batem certo. Ele está falando das luzes? Eu acho que é. Eu acho que ele está falando das luzes dos corpos. Mas ok, vamos lá. Essa é a minha hora preferida de todo o jogo da garompa. Melhor do que qualquer coisa. Melhor do que o Freestyle Event, com certeza. Melhor do que qualquer execução. É essa. O DDR é a minha parte favorita desse jogo. Eles poderiam fazer minigames só disso, mas não. Vamos, Manukuma! Eu não sei o quão perto eu estou de chegar para descobrir quem é o Mastermind de fato. Mas eu estou muito, muito perto de descobrir uma coisa muito importante do laboratório de biologia. E eu espero acertar isso agora. Ele só pode estar falando das luzes do laboratório de biologia. A inconsistência que o Yoko está falando é... As luzes. O número de luzes não estava batendo com o número de corpos. Isso eu me lembro perfeitamente. E eu acho que eu acertei em cheio. Mas, o que você está falando? Oh, o que é sobre as luzes? Não tenta esconder, cara. O biolab também atende como um morro. E, por parte disso, um refrigerador gigante foi instalado nisso. É onde todo mundo que morreu está instalado. E foi instalado para que, quando o slot tinha um corpo dentro de ela, uma luz azul se fecharia. Em outras palavras, se a luz azul se fecharia, isso significa que há um corpo dentro desse slot. Mas, eu contei o número de luzes azul que estava instalado, incluindo o número que o Mukuro estava instalado. E, apenas 9. Ou seja, está faltando um corpo. Ou então... Não, calma... É, eu acho que... Não... Ai meu Deus do Céu! Eu não tenho entendido nada! Você tem que me dar a versão do tamanho do tamanho aqui, mano. Mas nem eu estou entendendo direito! Nove luzes não fazem sentido. O número certo que deveria ser era... Dez! Tão dez execuções em todo! Um número de luzes deveria ter sido fechado. Qualquer outro número é incrivelmente suspicioso. Suspicioso? Boa! Muito simples! Só lembre-se de quem morreu aqui até agora. E isso deveria ser claro. Foram dez execuções no todo. Isso mesmo. A chave para solucionar esse mistério. Oh shit! A Sayaka morreu primeiro. Mas será que eu vou mostrar a todo mundo? A Junko foi a segunda. O Nion terceiro. Ai cara, por que está mostrando isso? A Shinri não foi a quarta. O Mondo foi o quinto. O Tsaka foi o sexto. E o Hifo me o sétimo. Ai droga. A Celeste foi a oitava. A Sakura foi a nona. E a vítima número dez foi a Mukro. Hmm... Então, dez pessoas em todo? Isso é certo. Qualquer outro número deveria te fazer imediatamente suspicioso. Mas, segundo as luzes no Biolab, Apenas nove pessoas estavam estouradas lá. Você está vendo um corpo morto? Apenas se desapareceram? Eu não, cara. Eu consegui! Os mestres destruíram um dos corpos para eliminar a evidência. Mas se eles quiserem fazer isso, eles teriam destruído o corpo da Mukro, desde que eles realmente o mataram. Eles já estavam praticamente destruídos. E ainda... Seu corpo estava deixado em casa. Então... Seu corpo desapareceu? Pode muito bem ser... Que nenhum deles desapareceu. E se isso é verdade... Então... Por que não o cão do corpo não adianta? Incluindo as execuções da Monokuma... Existem, aparentemente, 10 mortos. Mas apenas 9 mortos. Esse é o ponto que eu estou tentando fazer. Estou completamente perdida. Como o número de vítimas ser menos que o número de mortos? Só pode ter uma explicação para tudo isso, Hina. Uma que faça sentido. A razão pela qual tem menos corpos do que assassinatos. A explicação para mais assassinatos do que vítimas. Qual é ela? O que faria sentido nesse cenário? Eu acho que a única opção aqui é... E eu sei que vai parecer loucura, porque... Parece loucura quando eu estou pensando, mas... E se a mesma pessoa morreu duas vezes? Eu não acredito, é isso. O que é isso? A mesma pessoa morreu duas vezes. Hã? 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 Oh, f***. A explicação... 10 mortos foram cometidas até agora. Mas uma das vítimas pode ser mortada... E então se mortada novamente. Mortada e... Mortada novamente? Se isso é o caso... Poder ter sido 10 mortos, mas ainda não tem 9 vítimas, certo? Tecnicamente, você está certo, eu acho. Algo... Algo assim... Poderia facilmente ter acontecido. Não, é o que aconteceu. Parece que você já está convencido. Então você pode nos contar quem foi morto duas vezes? Foi o Mukuro, claro. Antes de tudo que ela foi mortada como Mukuro Ikusaba, ela foi mortada como alguém de outro lado. E é por isso que o corpo tinha que ser mortado no biolab até o momento em que o encontramos no jardim. Não, não, não. Isso é louco. Ela foi mortada como alguém de outro lado? Vamos lá! Além disso, quem poderia ter que ser alguém de outro lado? Não, eu não acho que vocês deliram no Monokuma. Eu acho que sei. Único... A única coisa que faria sentido nisso tudo. Quem é esse alguém de outro lado que o Mukuro foi morto? Quem foi? Sayaka, Mizoro? Mukuro Enoshima? Riyan Kuwata? Riyan Kuwata? Riyan Kuwata? Riyan Kuwata? Riyan Kuwata? Riyan Kuwata? Riyan Kuwata Ishimaru? O que dá pra disfarçar a morte? Digo... Eu acho que sei quem é. Só uma pessoa. Apenas uma pessoa. Que participou de todo o jogo da morte. Foi morta de um jeito suspeito. Ou pelo menos... O Mukuro morreu com várias feridas em todo o seu corpo. Sim, também tem isso! Outra pessoa não havia sofrido mais feridas do mesmo tipo. Exatamente. A mesma pessoa que eu tava pensando. Também sofreu muitas feridas no seu corpo. E morreu de um jeito muito, muito suspeito. Eu não acredito, mas... Eu acho que a única opção é a Junko. Eu não sei porque exatamente ela. Eu só tô seguindo todas as características que fazem sentido. Todas as semelhanças dela com a Mukuro. Não, não, não. Ah... E ela foi a única morta pelo Mastermind. Certo? Certo! Eu não acredito. Foi a Mukuro... Digo... A Junko? Cara... Eu acertei. Eu acertei. Em cheio. Não era ela fatalmente parecida com a Mukuro? O que você quer dizer? Exatamente. Ela foi a única que morreu pro Mastermind. De fato, o Mastermind. De fato, o Mastermind. E a Mukuro morreu de um número de feridas que morreu no seu corpo. Exatamente. Exatamente. Cara... Sim. E essas são as únicas causas que se encaixam. Isso explica por que esses dois corpos são realmente um e o mesmo. Então, deixa eu ver se eu tenho essa força. Junko, ou alguém que vai com esse nome, foi derrubado até a morte. Com múltiplas feridas. Então, seu corpo foi mantido no Biolab por tanto tempo. Antes de ser derrubada de novo. Só que essa vez, ela foi apresentada como o corpo de um Mukuro Ikusama. Isso tudo se encaixa, certo? Essas doenças que a Junko sofreu, poderiam facilmente serão as mesmas doenças. Eu não vejo ela sendo o Mastermind. Eu imagino o Hiro sendo. Porque ele é super imprevisível. Mas ela... Eu sei lá, cara. Não, tá. Eu não imagino você sendo o Mastermind. Você... Você é estupro pra caramba. Mas... É isso que faz você parecer... Imprevisível. Enfim. Quer dizer que... Isso significa que não havia 10 víctimas. Mas 9. Isso também significa que, entre as pessoas que pensamos ser mortas, 1 ainda está vivo. E essa é a verdadeira identidade do Mastermind? Mas... Mas... Calma, calma, calma. Como que ela assumiu isso? A tatuagem? Não! Ela pegou o corpo de Yugo... E fez ela parecer que ela... Ela... Espera aí! Não! Ela... 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 Vai ser! Eu não teria tanta certeza, Tocco. Um pouco de silêncio? Então eu... Deve ser certa. Eu estou certa, não é? Eu acredito que não. A Mookrow ainda viva? Quem ainda está viva... É a Mookrow? Eu acho que não. Ela tinha a tatuagem de Fenrir! Isso a gente pode confirmar pra saber de quem de fato é aquele cadáver. A Mookrow com certeza tinha a tatuagem de Fenrir! Posso mesmo acreditar nisso? Não, não pode ser Deve ter um outro jeito, ó, Mukuro não pode ser Quem ele está viva Não é, Makoto, a tatuagem prova tudo Por favor, me dá um trufo box da tatuagem Ou do perfil também serve, é praticamente a mesma coisa E agora? Ah Não acho que foi o contrário Pra falar a verdade Mas por que a Mooko A Junko era de estaria viva A Junko morreu bem na nossa frente Como eu posso assumir isso, mas Ai, cara, parece ser verdade, então Tá legal, eu vou usar Eu já sei onde usar Eu acho que Só pode ser aqui Isso, beleza A Mukuro tinha Tatuagem Esse é o meu único argumento E eu acho que é o que eles vão usar também Não O corpo que encontramos no jardim Era Mukuro Isso é uma coisa que podemos ter certeza Exatamente O corpo de aparência e as medidas São consistentes com o seu recorde Isso é certo, Kyoko? Ela era 5'6'' E pesava 97 lbs As vidas eram 31, 21, 32 Tudo no seu profile é consistente com aquele corpo E aí tem a questão do Fenrir Isso Era isso que eu queria ouvir Ah, eu tô certo Só uma pessoa que fez parecer com que estivesse morta Mas na verdade ainda está viva A única pessoa que poderia ser É quem eu iria menos prever A única pessoa capaz de ser o Mastermind É a suprema fashionista Junko Enoshima Junko ainda está vivo É a única possibilidade Eu não acredito nisso Você está seguro sobre isso? Hã? Hã? Eu admito Desde que o Mukuro está imediatamente morto Junko parece ser a única outra explicação Mas nós vimos ela ser impalada Ela morreu justo antes de nossos olhos Se Junko ainda estivesse vivo A morte que nós vimos Tinha que teríamos sido Alguma tipo de charade Mas você mesmo Confirou que ela estava morta Você não? Agora que ele mencionou Ela estava morta Não há dúvida Junko estava morta Mas Então A ideia de que ela ainda está vivo Deve ser Rua Não Calma Espera Makoto Então você está me derrubando A sua última declaração Kyoko O cara é você para Me salvar Ainda não A boca Esse caso não foi decidido Apenas agora Graças a Nix Você já não se derrubou Não, é claro que não Hã? Não, é claro que não Não há jeito que eu derrubo Tanto fácil Isso tudo bem e bem Mas como você deseja resolver O problema que está no seu caminho? Junko absolutamente morreu Mucuro absolutamente morreu Talvez não Então, ambos estão mortos, certo? Não há nenhum tipo de história de sobrevivência Eu acho que precisamos olhar isso Da direção oposita Hã? Da direção oposita? Vamos assumir que Junko ainda está vivo Se assim, como ela poderia ter sobrevivido? Como a Junko poderia ter sobrevivido? O único jeito de Cara Eu sei que as duas Entre aspas Morreram bem na nossa frente Mas Nós sequer vimos o rosto da Mucuro Em algum momento Desde que entramos nessa escola Só pode ser A Junko não foi que morreu Se não foi a Junko Então Seria alguém Completamente diferente Talvez ela tenha usado algum truque Eu acho que sei que truque é E pra poupar vocês de spoilers Eu não vou falar muito mais Eu acho que sei exatamente Se a minha aposta estiver certa É Exatamente isso, né? É Perfeito Ela trocou de corpo Com a Junko A Mucuro trocou de corpo com a Junko Como elas fizeram isso? Eu não faço a menor ideia Mas É a única explicação Porque nós não vimos o rosto da Mucuro No segundo assassinato No que ela apareceu no jardim É a única explicação A Mucuro morreu duas vezes É a única resposta 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 Antes de as Spears Poder matá-la Ela conseguiu alguém Para tomar seu lugar Específicamente Mucuro e Kusaba Exatamente Uma cor de boa Então isso Seria o corpo da Mucuro Que apareceu depois O que é por isso A altura do corpo E o peso E o peso Aparece a profilidade da Mucuro Não sei Não sei nada Nenhum A coisa sobre Essa coisa de mudança Mas Isso Tem que ser o Junko Que foi morto Certo? Não Hiro Sim Você está dizendo Que mudança Quando Poderiam Terem 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 Não Tão Antes Assim Né Tipo Não Exatamente Essa Ponto Mas Talvez Tenha Não como A Sou Que falou Mas Deve ter Algum Jeito Eu preciso Descobrir Como Explicar Isso Como Poderiam Ter Trocado Eu acho Que Desde o Momento Desde o Momento Que Começou Tudo Será Desde o Começou Cara Isso Seria Muito Elaborado Minha Nossa Mas Parece Que Foi Que Aconteceu Então Que Sobre dizer Cara Isso É Genial Sim Do Momento Que Nós Primeiro Se Se Terem Quando Terem Terem Então Não Haveriam Dúvidas Esse Poderia Ter Ser No momento Que Ela Morreu E Era Mucro É O que Faz Mais Sentido Para Mim O O O O Que Nós Vemos Nesse Terem Ser Mucro Só Pode Diz A Junko Que Nós Temos A Junko Não A Junko Exatamente É O Único Sentido Que Faz Então Nós Já Temos 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 Uma Normal Conversation Com Ela Por Um Segundo Temos 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 quem qualquer outro era. Então, Mukuro poderia nos dizer simplesmente que seu nome era Junko, e nós nunca sabíamos a diferença. Isso permitiria facilmente que os dois deles mudassem os lugares do começo. Espera, mas Mukuro tinha um tatuado na trás da sua mão, certo? Junko nunca tinha nenhum tatuado assim, não era? Ela poderia ter hidratado com a base, ou algo assim. Se ela pudesse, provavelmente derrubou na explosão, expulsando o tatuado depois que o corpo foi extinguido. Além disso, havia os maus falsos encontrados nas mãos de Mukuro. Elas, erra assim! Não há dúvidas, é ela. Mas, se ela realmente usou a base... Certo. Mesmo se não havia tatuado na sua mão, eu não poderia dizer para certeza que não era Mukuro. Então, eu estou feliz que ninguém percebeu essa brilhante quando estávamos tentando descobrir quem atingiu a Mukuro. Mas é demais para você, Monokuma. Você não pode mais denigá-lo. Eu não acredito, cara. Essa coisa toda foi um set-up no começo? Isso é verdade. Foi um plano elaborado, para ser certeza. E fazendo-se parecer que Mukuro era Junko. É porque os dois estavam trabalhando juntos. Sim. Então, Mukuro... O ultimo desespero... 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 Eu acho que ele é apenas medo. Afraid? O que significa isso? Afraid? Eu sei... Eu estou afraid... Afraid. Conselho é só possível onde a esperança é possível. Eu apenas tenho desespero. Então, medo é um conceito alienígena para mim. E porque você não está dizendo nada? Porque é um monte de nonsense. Junko... Minha identidade secreta? Como se... Então, por que você tentou proteger sua identidade real de Junko? Eu tento proteger sua identidade. Quando eu fiz isso? Foi... no... quando a gente tava assistindo o DVD, certo? Ele não deixou a gente ver inteiro. A Junko poderia facilmente ter aparecido ali. Mas ele sabia que a gente ia ver a Junko e poderia estranhar a aparência dela. E por isso ele interferiu. Cara, eu acho que é exatamente isso. Você fez certeza que eu não podia terminar assistindo o vídeo. E a razão que você fez isso... É porque você não queria que eu veja o verdadeiro Junko, não é? Oh, sim! Se todo mundo fosse nesse vídeo, claro que Junko teria que aparecer. Sim! Makoto viu o verdadeiro Junko. Seria totalmente obvio que o Junko que a gente conheceu era um imposto. Mas aquela coisa de energia de poder era apenas um fluido. Ah, não. Não é, não tem como ter sido uma coincidência. O Master Mario definitivamente foi parte dessa perda de energia. E não foi a primeira vez que ele tentou esconder a identidade da Junko. O Master Mario tentou esconder a identidade dela em outras evidências. Foi? Ah, eu não sei. Ah, se o jogo disse que sim, então quem sou para discordar aqui? Porta, é que estamos em outro DDR. Monocuma mais. Você vai continuar se recusando a acreditar em mim quando eu digo que você estava escondendo a identidade da Mulcro, certo? Aliás, da Junko, mas... Aquele DVD em si já era prova suficiente. Não tinha como ele mascarar uma queda de energia repentina. Isso é muito desesperador, uma atitude que alguém com desespero tomaria. Eu não vou deixar você fugir dessa vez, Monocuma. Eu vou provar a sua verdadeira identidade. Que você é Junko Enoshima, de um jeito ou de outro. Só não sei todos os detalhes ainda. Mas cara, você já era. Isso é impossível! Espera, é a foto em grupo? Esse é o Truffle Bullet. Isso deve provar. O vídeo não foi a única coisa que você tentou cobrir. Você fez a mesma coisa com esse grupo de fotos. Será que é essa? Acertamos em cheio. Holy shit! Eu percebi só um pouco atrás. Quando todos estávamos comparando as fotos que recebemos. Todos os fotos. Há uma certa similaridade. Em circunstância inusual. Eu acho que sei o que é. Eu acho que sei o que é. A situação incomum em todas as fotos. Oh! Minha nossa. Em nenhuma delas, há... É isso. A situação que era incomum nelas, era que... o rosto da Junko não aparecia. A face de Junko. A única coisa comum em cada foto é que você não pode ver a face dela. É difícil acreditar que a face dela só aconteceria ser feita em cada foto, não acha? Será que ela tava arrumando isso? Desde essa foto... Ela devia tá arrumando isso desde que tirou essa foto, talvez. Sim, porque a Mukuru tá bem ali do lado. Eu não acredito nisso. Eu acabei de perceber. Ela tem uma gravata com o padrão do Monokuma preto, branco e vermelho. Minha nossa, eu sou muito lento. Cara, é exatamente isso. A gravata dela é o Monokuma. Não exatamente, mas vocês entenderam. E a gente acertou em cheio, pelo que parece. Ele disse, Zenadu. Junko e Mukuru mudaram as placas antes que não eram os dois. Então ela matou a Mukuru, que tomou seu lugar, fazendo-a parecer que ela morreu. E o real Junko ainda está vivo. Minha nossa, esse plano foi genial. E ela é a pessoa que está atrás dessa situação murderosa. Esse jogo de morto. Ela é o verdadeiro Mastermind. E o último desespero. Zenadu! Acabou, Monokuma! Com isso, a identidade e os crimes do Mastermind foram expostos. Não! Espera! Agora, espere! Não se preocupe de tentar dená-la. Cara, o Makoto está tão legal nessa cena. Não há mais espaço para debate. Você não tem lugar mais para ir. Eu vou provar tudo. Agora! E não poderia ser melhor. Ok, vamos lá! Ela... Quando nós conhecemos, ela não era a Junko, né? Ela... A identidade da Suprema Fashionista era a Mukuru no lugar dela. Então... Essa imagem aqui, talvez... É, eu acho que é o único que faz sentido. Não tem mais nada que possa dizer o contrário. Tá? Em seguida, ela provocou Monokuma e foi morta. Mas, na verdade, não foi ela. Foi a... Foi a Mukuru. Então... Depois... Foi já no presente, praticamente. Foi quando... A Junko... Cara, isso é muito confuso. Calma lá. Tá. A Junko era a Mukuru, na verdade. Ela morreu como a Mukuru. Então... A Junko... Pegou o corpo da Mukuru e colocou no jardim. Disfarçando o corpo. Ela pegou... Lá do... Coisa, né? Do... Do... Necrotério. E colocou... Bem no chão do jardim. Cobrindo ela e tudo mais. Em seguida, ela fingiu que ia me atacar. Pra incriminar... A Mukuru. Aliás... Colocar no lugar que era a Mukuru. Calma. Que que isso daqui diz? Mastermind me atacou com alguma coisa. Que era? A faca. Ela me... Ela fingiu que ia me atacar. Ela deu tempo de eu acordar. Pra eu poder... Saber que era... A Mukuru. Que estava morta no jardim. Porque logo depois... Foi quando ela chegou. Ah... Foi aí que a... Kyoko apareceu, né? Interferiu tudo. E então... Quando... Quando a surpresa do ataque falhou. O Mastermind fugiu. Ele fugiu da Kyoko. Em seguida... Ela chegou no jardim. Tirou a máscara. E... Colocou... O que o Mastermind fez? Colocou... No corpo... Da Mukuru. Que estava morta já. Há muito tempo. Em seguida... No jardim. Foi quando nós encontramos o corpo. É... Só faltam mais dois. Antes da... Da Toco... Tirar a máscara e explodir. Foi quando nós encontramos o corpo. E em seguida... Depois da Toco explodir. E o Mastermind... Ahn... Observar tudo... Foi aqui. Foi quando o corpo explodiu. Eu acho que é isso, pessoal. Eu tenho quase certeza... Que isso prova tudo o que aconteceu nesse caso. Nós conhecemos o ultimo fashionista. Junko Enoshima. Justo depois que todos chegamos aqui. Mas isso não era o real Junko. A garota que vimos antes de nós... Que era o 16th student... Que tinha feito Junko's place. E essa garota que era... Mucuro Ikusaba. Mas não foi tão longe... Antes de morrer... Na mão de Monokuma. Em outras palavras... A mastermind... Junko Enoshima. Ela foi permaneceu... Ela foi permaneceu... Que foi permaneceu... Que foi convertida... Que foi convertida... A morgue... Até Junko... Decidiu... Deixar... 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 A garota que... Usando a tarpa... Para levar ela ao jardim... Ela fabricou o murder... Para tentar armá-la a Kiyoko. E provou... A grande grande fome... Em sua frente. Ainda... Ela queria... Nós todos... Pensar que... A garota ainda está a morrer... E escondendo de algum lugar... Dentro da escola. Então ela colocou uma mask, e então atacou-me. Depois de ter certeza que eu consegui um bom olhar para a mask, então ela colocou a mesma mask no Mucuro's body. Isso foi tudo para fazer que a pessoa que atacou-me, e a corporea, foram uma e a mesma. Ela quer nos acreditar que o murder tinha apenas recentemente acontecido. Finalmente, por trair uma bomba para o corpo, ela conseguiu destruir qualquer restante. Ela precisava esconder a verdadeira identidade. Ela tinha que ter certeza que não descobriu que era realmente a mesma pessoa que a gente encontrou no começo. Essa é a verdade por trás do murder do Mucuro. E o que o que levou tudo fora é o verdadeiro mestre. O que controla Monokuma. O verdadeiro Junko Enoshima. Caso caiu Monokuma, o melhor Junko. Essa é a história toda por trás dessa incidência. Bem, o que você tem que dizer para isso? O que é que você está morto de novo? O que é que você está morto de novo? Você não pode sair disso, então não até tenta. Vamos lá! É hora de que você finalmente se revelou. Ainda não é hora Junko. Aceite a sua derrota. Não é como ser uma espécie de perfeição ou algo. Quanto tempo você planeja continuar escondendo? Ok. Tá legal. Quanto tempo você vai ficar aí caladão? É sério. Já tá incomodando. Dê-la, Junko. O jogo está terminado. É terminado? Hã? 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 Você realmente pensou que a história terminaria uma vez que chegamos ao clímax do caso? Espera ai... Não! Tem ainda mais para ir! Como assim ainda tem mais? W-WTF? O que que ele vai... Oh ne... O QUÊ? Eu não acredito, ela finalmente se revelou! Ela realmente... Nossa! Nós estamos esperando... Esperando tão muito longa para as peças como você aparecer! W-WTF?